Nós temos que seguir também os protocolos, né? Aí não se sinta à vontade. Quem quiser participar, quem quiser fazer na sua casa, é só me procurar quantos que ninguém quer. Porque nossas famílias são tão pequenas hoje, né? Se quiser fazer, me procure. Quantos que ninguém quer, quer. A gente precisa falar com a comunidade. Então vai ser terça-feira, às 19h. O Clérico Borges também manda avisar que na segunda quinzena de janeiro vai retornar os encontros de casamento, né? Que a gente estava fazendo. Precisou falar agora, vai dar início outra vez. É só procurar. E também domingo haverá início novamente.